Amigos, como vocês não sabem, pra quem não me conhece, eu sou a Jessy de cima do canal. Pra quem não sabe, eu tenho patins novos e eu vou mostrar a vocês, todos eles. Assim. E ele é bem bom pra andar assim. É bem bom, mas eu não sei direito a andar não. Eu vou tentar vir pra lá. Agora eu vou voltar. Ai, eu ia caindo, gente. E agora a gente vai fazer muitas manobras legais. Bem, primeira manobra. A gente vai tentar fazer isso. Ai. E agora, segunda manobra. Tentar andar bem certo. Igual as ganhadoras de patins. É bem legal esse vídeo, mas... Ai, tem muitas coisas. Bem boas. E... É bem divertido, né, amigazinha. Ah! Quase, gente, eu caindo. Ai, meu Deus. Não posso cair. De novo. De novo. Ai, gente. Me cair mesmo dessa vez. E ali de novo. Ai. Tentar mais outra vez. Tentar mais outra vez. Ah! Loi! Olha! Gente, tem que tomar muito cuidado. Senão vai ser muito arriscado a gente cair. Depois... Pá! Pá! E pá! Cair no chão e quebrar a cara. É, né? Igual essa vez, que eu caí agora. Quer dizer, eu não caí. É que quase eu ia caindo. E... Ia quebrando a cara. E dessa vez é bem difícil fazer esse vídeo pra gente. Sei lá, sei lá, sei lá. Ai! Mas outra vez eu caio. Já! Eu vou mandar um vídeo aqui pro YouTube. E eu já mandei um no PHB. E aí? Tira, viu? Eita! Vale. Sai não! Ih! Uh! Ah! 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 Eita, pê, eita, pê! Tá atrás, ó. 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 De novo. Mais outra vez. Mais umas pegadas.